Salve, salve, eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. E você está no Centro Reactive, eu ia falar Centro Reactive, né? Você está no Centro Reactive, então lembra de se inscrever no canal, tá? Tá saindo bastante vídeo lá no Centro Reactive, desses vídeos que a gente tá gravando em live, e esses que a gente tá gravando em live também. Inclusive, vão lá também. Então vão lá no Centro Reactive, a gente tá saindo bastante vídeo lá, e colem nas lives todos os dias, menos as quartas-feiras, a partir das 8 horas, tá? E hoje a gente vai reagir a troques falas estranhas explicadas... Do universo lúdico patrocinado... Por quem que foi patrocinado, amor? Fala pra mim. Você lembra? Pelo Titch. Pelo Titch, pô. É isso. Então, sem muita enrolação, se inscreva aí, tá? Estamos em busca de pegar 100 mil inscritos no canal, então ajuda a gente. Play. E play. Maninho, você já se imaginou fazendo as suas próprias fanartes de League of Legends? Você me postando no Instagram? É o do Silas? É o Silas. É? Não é? É o Simas, pô. Tá louco? Demônio, sabe? Tipo assim, eu sou um demônio, sabe? Mas minhas piadas são do capeta. Adorei. Da hora. Fala, meu amigo do YouTube, tudo belezinha? Aqui é o Alesios e seja muito bem-vindo ao Universo Lúdico. O Aatrox tem um monte de falas estranhas que precisam de contexto pra gente entender o que é que ele tá falando, né, mano? Então, bora entender as falas, as provocações, piadas e interações do Aatrox. Já deixa seu like feito de espada demoníaca e bora. Eu estou em uma jaula dentro de uma prisão. Mas esta forma pútrida me lembra do meu propósito. Acontece que os Darkin são ascendentes corrompidos e aprisionados dentro de suas próprias armas. A alma, a essência do Aatrox, tá enclausurada dentro da espada dele e só consegue se manifestar possuindo alguém burro o suficiente pra empunhar a espada e usando o cara como um hospedeiro. Então o corpo que a gente joga no game controlando o Aatrox não é do Aatrox, mas sim de algum cara qualquer, um cara do capacete. Por isso, ele tem nojo desse corpo feito de carne. Essa forma maldita e deplorável feita de carne, como ela me noja, nos reduziram a meras feras, a criaturas de carne sustentadas apenas por sangue e ossos imundos. Darkin já foram ascendentes, que nem o Nasus, o Azir e o Renekton. Porém, por terem lutado vários séculos contra o vazio, eles acabaram enlouquecendo e começaram a lutar entre si por território, por poder e escravidão da humanidade. Não sou um rei, não sou um deus, eu sou algo muito pior. Por isso, os humanos apelidaram eles de Darkin, deuses caídos. Costumávamos ter outro nome, agora são os Darkin. Eu sei que foi você que ajudou os mortais a me prenderem neste corpo. Maldita Zoe, foi a Zoe. Você vai sentir a minha ira. Tadinha. Mil mortes lentas não seriam suficientes. O Aspecto do Crepúsculo, encarnado na época no corpo da Misha, foi quem revelou o segredo mágico para enganar e trancar os Darkin dentro de suas armas. Então, o Atrox tem repúdio e deseja vingança de todos os Aspectos, em especial do Aspecto do Crepúsculo. Aspecto do Crepúsculo, agora você morre. Eu vou destruir o paraíso e vou revelar os demônios que vocês são. Mas não hoje, claro. Salve, Pantheon. Deixe eu ouvir o seu grito de amizade. Caraca. Deixe eu ouvir o seu berro de irmandade. Salve, Pantheon. O Aspecto do Crepúsculo foi quem entregou o segredo mágico aos humanos. Mas foi o Aspecto da Guerra Pantheon quem criou a armadilha para enganar o Atrox e então enclausurar ele na espada. Então, ainda mais do que a Misha ou a Zoe, o Atrox quer eliminar o Pantheon. O poder de um Aspecto desperdiçado em um ser repugnante. Dagon enviou um Aspecto contra mim? Prepare-se, Pantheon. Eu vou acabar com tudo o que vocês sempre desejam ser. Caraca, mano. O Aspecto da Guerra é um aspecto diferenciado dos outros Aspectos. Para começar, que ele não herda o seu poder divino para um Avatar. Ele não entrega o poder para a pessoa e então deixa ela decidir as coisas. O que ele faz é algo bem parecido com o Atrox. Ele possui o corpo do hospedeiro e passa a controlar ele. Então, o guerreiro Atreus que subiu o Monte Targon na Lord do Pantheon não existe mais. Agora, o que existe é o próprio Deus da Guerra encarnado no corpo do Atreus. E não só isso, o Aspecto Pantheon sempre desejou controlar Runeterra e seres mais poderosos do que ele. Em uma outra reencarnação, ele já controlou o Aurelion Sol, por exemplo. E gostaria de ter controlado também os Dark. Pantheon, eu sei quem você é. Como um parasita, você se prende a um hospedeiro. Eu vou te libertar desta forma mortal e eviscerar vocês dois. Meu Deus. Salve, Pantheon. Contemple a arma em que eu me transformei. E essa arma vai destruir você. Pantheon, eu vou extinguir a sua divindade. Eu vou desentranhar os seus ideais. Eu vou pisotear a terra da sua memória. Sim, Tryndamere. Eu sou a causa do seu sofrimento. Veja se consegue se vingar. Na lore do Tryndamere, ele perdeu quase toda a tribo dele pra um demônio. Esse demônio é o Aatrox, buscando hospedeiros dignos pra ele e alimentando com sangue o seu corpo. Achei que você seria meu próximo receptáculo, Tryndamere. Que pena. Você não serviu nem para escravo. O Tryndamere busca hoje ainda ser vingado o Aatrox. Estou esperando, Tryndamere. Venha conseguir sua vingança. Você chama isso de fúria? Você é só carne e osso, Tryndamere. Pronto para ser ceifado. Depois que o Aatrox desequilou quase toda a tribo do Tryndamere, isso causou uma certa corrupção na mente do Tryndamere. Ele agora é um bárbaro muito mais furioso, mais animalesco e mais insano. Por isso que ele não morre quando acaba a barra de energia. Se você é main Tryndamere, agradeça ao Aatrox por ter causado esse trauma do rei bárbaro. Caraca. Lembre-se dos gritos dos seus irmãos. Quando eu jogar seu cadáver ao chão, Tryndamere, deixa eu mostrar onde você errou, Kale. Você não é digna de ascensão. Você não é digna nem dos vermes dessa terra. Essa fala foi um teaser do rework da Kale. Ela é muito puta, hein? Porque ele já falava isso antes do rework da Kale. A Kale é um dos aspectos da justiça, junto com a irmã dela, Morgana. No caso da Kale, ela ainda tem que ser digna de morar com os outros aspectos, lá do outro lado do farol do Monte Targon. E encontrar a sua mãe lá, que também foi um aspecto. Eu já contei sobre isso na história da Kale com a Morgana. Morra, Kale. Morra, sabendo que nunca vai alcançar o seu potencial. O gameplay de League of Legends e as lores se refletem. Na lore, o campeão usa habilidades que ele tem no jogo. E o jogo usa falas e interações que tem nas lores. Aqui no caso, a Kale é uma hospedeira do aspecto da justiça. E ela quer ascender como um aspecto também. Assim como a mãe dela, supostamente. Esse esforço de ascensão se reflete na passiva do jogo. Ascensão divina. Onde ela vai ganhando asas e duas espadas à medida que ela sobe de nível no jogo. E o Atrox, quando mata a Kale, dá essa resposta em que ela não vai conseguir se tornar um aspecto. Você me dá nojo, Morgana. Morra na imundície da sua carne aprisionada. Na lore das gêmeas Kale e Morgana, elas tiveram uma desavença. Em que cada uma seguiu um rumo diferente como aspecto da justiça. A Kale busca a ascensão como um aspecto. E a Morgana se arrepende de ter se tornado um aspecto. E ela busca, de certa forma, a redenção por ter herdado o poder da justiça da mãe dela. Só que é impossível reverter isso. E o símbolo que a Morgana usa de renúncia desse poder que está intrínseco a ela. É não voar mais, aprisionar suas asas e viver como os mortais vivem. Por isso dessa fala do Atrox. Você se enraizaria neste reino, Morgana. Então vamos fincar suas raízes debaixo da terra. Salve Tarik, o protetor. Salve aspecto do... Que cabelo é esse? O Tarik é o aspecto da proteção. Ele já foi um oficial demaciano que trabalhava com o Garen, inclusive. Mas por excesso de vaidade e contemplação da beleza das coisas, da natureza e tudo mais. Ele acabou sendo muito subversivo dentro do exército demaciano. Expulso de Demacia e condenado a escalar o Monte Targon. Lá ele conhece o aspecto da proteção que abençoou ele com o seu poder divino. E por isso que ele tem essa cabeleira. Demacia! Ha 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 ha! Demacia! Seja lá quem for Demacia, será minha próxima vítima! O Tarik nunca visitou o reino de Demacia na vida. Ele não faz a menor ideia do que seja isso. Acontece que Demacia foi erguida centenas de anos depois do evento em que os Darkin foram aprisionados em suas armas. Não tinha como ele conhecer mesmo. Vamos Garen! Grite Demacia! Grite antes que eu te silencie para sempre! Você e Demacia! Salve Pai Ornn! Deus do fogo e da força! Ha 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 ha! O nome é Aatrox e eu sou o Deicida! O Ornn é o semideus da forja e do fogo. Assim como seus irmãos, Volibear é o semideus do Zorsain e do trovão. A Anivia é a semideusa do inverno e da renovação. E a irmã Foca é a semideusa dos oceanos. Esses quatro irmãos são deidades menores que nasceram junto com a Runeterra. E o Aatrox, como se auto-intitula o matador de deuses ou Deicida, ele deseja matar todos os deuses, incluindo os semideuses. Eu extermino deuses, sacerdotiça. Vamos continuar esta luta até que tudo esteja imóvel. Como o Aatrox se auto-intitula o Destruidor de Mundos e Deicida, né? Que quer a extinção dos deuses, ele também deseja eliminar Naga Cabros, a deusa do movimento, representado pela assessor d'otiza Ilaue. Então, vamos destruir tudo até que tudo esteja imóvel. Ou seja, que a deusa do movimento esteja morta. O seu deus será o próximo a morrer, Ilaue. Bom, eu tiro a Araujinho. De conhecerem o Destruidor de Mundos. Eu sou um Darkin. Seus deuses me tenem. Eu sou o Deicida. O Aatrox é classificado como um deus também. Darkin significa deuses caídos. Ele já foi um ascendente, que é um deus artificial, onde se coloca um humano digno para passar pelo ritual de ascensão do disco solar de Shurima. Um deus reduzido ao prisioneiro. Minha existência se tornou miserável. O processo todo para se chegar a Darkin é o seguinte. Um humano nobre no fim da sua vida, bem na velhice, passa pelo ritual de ascensão no disco solar de Shurima. Ele ascende, se transformando num deus artificial com o corpo animal, assim como Nasus e o Renekton e o Azir. Acontece a corrupção parcial do vazio, com a ruptura exposta na batalha de Ikatia. Solnato, que são os ascendentes auto-intitulados sobreviventes dessa batalha contra o vazio. Darkin, apelidados assim pelo povo humano escravizado pelos Solnatus. E aprisionamento em suas próprias armas, causado pelo aspecto do crepúsculo e aspecto da guerra. Isso tudo eu explico melhor no vídeo dos Darkin. Minha nossa senhora. Origem, ascensão e queda. Mas só um deus para matar outro deus. Só um imortal para matar outro imortal. E é por isso que o Atrox tem o poder de eliminar deuses. Porque no final das contas, depois de todo esse processo, ele se tornou um deus corrompido. Eu sou o abismo? Ou ele apenas olhou para mim? Claro, Sion! Eu mato até aquilo que não morre! Dou a tudo o seu devido fim! O Sion é um morto vivo, né? Ele foi tirado do descanso eterno dele para voltar a trabalhar para Noxus. Hoje, o Sion vive com uma nova personalidade corrompida do antigo Sion vivo do passado. Onde ele sente muita dor, ódio e fúria insana. E diferente do Carthus, o Atrox oferece um fim definitivo para o Sion. Num vídeo sobre as falas do Carthus, eu explico isso melhor. Você foi o único que lutou pela vida, Sion! Ainda assim, foi o único que a perdeu! Isso é, no mínimo, irônico! Essa fala ficou bem mal adaptada para o português. A melhor tradução seria Você lutou para viver, Sion! Mas sou eu quem continua vivo! Isso é, no mínimo, irônico! O Sion, uma vez, foi revivido à força através da necromancia do Vladimir, da LeBlanc e da Rosa Negra. E ele não quer voltar a morrer, apesar de não estar realmente vivo, né? Ele foi usado como uma ferramenta útil para Noxus, até que perderam o controle dele e tiveram que enterrar o colosso morto-vivo de volta. A ironia disso é que tanto o Sion quanto o Atrox foram aprisionados vivos. O Sion, soterrado por magia negra, e o Atrox dentro da sua espada. Mas é o Atrox que deseja morrer, porém continua vivo, enquanto que o Sion não deseja voltar a morrer. Eu... não... morro! Você virou uma com a sua lâmina, Riven. Quebrada e inútil! Outra adaptação mal feita para o português. A melhor tradução seria Agora o seu corpo combina com a sua lâmina. Quebrada e inútil. Meu Deus, piorou! O trocadilho é o nome da Riven, que significa em inglês despedaçada, fragmentada, e que referencia a sua própria lore, né? Onde a Riven, ela usa uma espada rônica quebrada, e tem um passado quebrado por mágoas, traumas e culpa. Eu não sou o seu inimigo! Eu sou o inimigo! Mas um probleminha de tradução, a melhor forma dele falar isso seria Eu não sou o seu inimigo, eu sou o inimigo. Ah, que da hora! Referência àquela música clássica dos piratas. Armas e laranjas! Você é um clichê ou é uma piada? Venha! Lute! Morra! Um receptáculo digno da minha atenção! Venha, Jax! Como eu falei no início do vídeo, o Atrox precisa de um corpo para possuir e então usar como hospedeiro do seu poder. E nenhum mortal é tão valoroso para ser um hospedeiro do que o grão-mestre das armas, né? O que é propriedade? E por que esse hamster morto queria que eu saísse dela? O Kledon é um maluco maníaco com personalidade clássica daqueles rednecks americanos, que nem o Fuzz e Confusão, tá ligado? Então mandar o Atrox sair da propriedade dele seria o top do Somenal Drift. Morreu e o Atrox mete essa pra cima do Kledon. Isso! A sua maestria é a mais, mais de todas! Imbecil! Ah, não entendi mesmo! Nem sei o que é isso! A maestria, parabéns! Maestria, pô! Você finalmente ganhou o mestre da sua insignificância! O sistema de maestria foi complementado com a opção de mostrar o emote da sua maestria. Em homenagem a isso, a Rito fez umas falas especiais pela Atrox sobre maestria. Mas o engraçado é que essas interações quebram a quarta parede, como se ele estivesse zoando o invocador no lugar do campeão. Caralho! Caralho! Meu melhor! Mano! Fica jogando o LoL o dia inteiro! Ele faz o povo... Arma! Seus propósitos! Fica jogando o LoL o dia inteiro aí, irmão! Agora lute contra mim e eu lhe mostrarei a verdadeira morte! Caralho! O Nautilus é um homem com escafandro que foi amaldiçoado porque o seu capitão não pagou tributo ao entrar em alto mar. Hoje, ele existe pra garantir que todos paguem tributo à deusa do movimento como um guardião dos mares, ao invés de acabar sendo morto pela Negacabrus. Varus! V-A-R-U-S! Seu nome deveria ter dois A's, um do lado do outro! Varus! Caramba, Varus! Teve até um memorando! Um memorando! Isso foi uma zoeira da galera na época porque depois que foi revelado que o Varus era um Darkin, assim como o Aatrox e o Raast, então todo mundo achava que o Varus tinha que mudar pra Varus. Todo mundo concordou que seriam dois A's, Varus! Dois A's! Volte para a sua prisão, Varus! Mano, na moral, eu tô querendo dizer muito foda, mano! É a sua existência! O Darkin, Varus, foi aprisionado a princípio, tá? Isso é suposição, pelo aspecto da justiça num poço sagrado de Ionia, até o casal de caçadores, Valmar e Kai, tentarem se recuperar de ferimentos nesse poço e o Darkin e Varus tentarem dominar os dois como hospedeiros. Acabou que os três se fundiram e os três controlam um pouco desse novo corpo formado pelo Darkin. Falando sério, um arco e dois moleques? Qual era o seu plano, Varus? Eu escolhi uma espada, a arma mais nobre de todas. Já você, Raast... Ah... Você foi aprisionado na sessão de jardinagem? Os Darkin não se dão muito bem porque, na verdade, eles nunca se deram muito bem. Depois que eles foram corrompidos pelo vazio, aconteceu a grande guerra dos Darkin, que foi o estopim pra que o Aspecto do Crepúsculo, o Nasus e um outro ascendente chamado Tanari, resolvessem eliminar os Darkin. Renekton! Na sua loucura, você entende o meu sofrimento! Agora agradeça por eu acabar com o seu! O Renekton é um ascendente, assim como Aatrox já foi um dia. Ele acha que o irmão Nasus traiu ele, afundando ele e o Xerath nas areias de Shurima, quando, na verdade, foi o Renekton que se sacrificou pelo irmão e, com os milhares de anos submersos, ele acabou sendo corrompido pela lábia e a magia negra do Xerath, que enlouqueceu o Renekton. Hoje, ele busca vingança contra essa suposta traição do irmão, assim como o Aatrox busca vingança contra a traição do Pantheon de aprisionamento na espada. Resumindo a história, o Xerath traiu o Azir e se colocou no ritual de ascensão do disco solar de Shurima no lugar do Imperador das Areias. Só que a combinação de ritual trocado, mais a magia negra na qual o Xerath já era praticante, corrompeu o ritual de ascensão e o Xerath se transformou numa criatura de pura energia arcana. Essa magia corrompida e descontrolada começou a destruir toda a capital de Shurima e foi quando o Renekton se sacrificou pelo irmão Nasus, se afundando nas areias junto com o Xerath e toda a capital Shurimane. Sério, você precisa assistir o meu mini-documentário, Darkin, Origem, Ascensão e Queda. Espírito covarde, você é irritante demais. Matar você vai ser um prazer, Timo. Um espírito para covardes. Apenas rio dos seus truquezinhos e cogumelos. E Ordal são criaturas espirituais, por isso ele chama o Timo de espírito. Mas aproveitando a zoeira da comunidade sobre o Timo, que é um campeão tóxico e tal, o Atrox tem essas falas especificamente só contra o Timo. Por acaso, eu me pareço com você. A dominação, sua forma, não é o meu destino. É. Você não sabe falar, não é? Demônios. Eu lutei contra o vazio. Mas agora, eu aceitaria de braços abertos. Como eu já falei, os Ascendentes lutaram contra o vazio para que dominassem Runeterra. Porém, as suas mentes foram corrompidas, enlouqueceram, guerrearam entre si, escravizaram os humanos e foram aprisionados. O problema é que os Darkings são imortais, eternamente fadados a viverem enclausurados numa prisão sem braços, sem pernas, sem sabor, e no caso do Atrox ainda, sem olhos, sem ouvidos e sem boca. Bacana. Ele não passa de um objeto inanimado, com a mente de um deus dentro. E uma das coisas que o vazio faz, é trazer o Oblivio. O vazio não mata simplesmente as coisas vivas, mas ele desaparece com as coisas quando consome, como se elas nunca tivessem existido antes. E o Atrox prefere deixar de existir, do que continuar aprisionado desse jeito. Minhas sombras não nasceram de mim. Elas foram forjadas na minha prisão. A partir daqui, começa a parte mais dolorosa do Atrox. Talvez isso encontre a sua empatia. Imagina você, com toda a sua liberdade, de repente, você fica tetraplégico. E mais do que isso, você não sente mais sabor, nem pode ouvir nada, nem olhar, nem falar com ninguém. Muito triste. A única paz que eu busco é a morte. Talvez você ache que isso não é o fim do mundo, que vale a pena continuar existindo. Só que você é imortal. Você vai ficar nesse estado inerte, sem qualquer atividade ao seu redor, durante 10, 20, 30, 100 anos, 1000 anos. E nada aconteceu ao longo de todo esse tempo. E assim vai ser pelo resto da sua eternidade. Cada sonho é uma vela que eu tenho que apagar. Cada sonho é uma vela que você tem que apagar. Eu sou a escuridão. Você é a escuridão. Eu implorei pela morte e agora sou seu emissário. Quando você finalmente consegue ganhar braços e pernas de novo, descobre que isso é temporário, só por alguns segundos, e você vai voltar a ficar mais mil anos aprisionado. Sou uma mera cópia profana da vida. Um escárnio da liberdade, nascido na cruel traição dos nobres ideais que eu teria servido. Desesperadamente, você busca uma solução para reverter essa sua situação. Mas não existe solução. O que você faz? Já que você não pode fazer literalmente nada. E você é imortal. Não faça nada. Em nobres batalhas de outrora, eu gritei contra o silêncio. Me fiz luz contra a escuridão. E agora, eu sirvo ao novo mestre. O oblívio. A última solução desesperada que a mente enlouquecida pela solidão e inatividade do Aatrox foi trazer o oblívio para o universo. Enquanto a vida existir, enquanto o tempo tiver sentido, eu não terei um fim. Se aniquilar todas as engrenagens do mundo, deuses, mortais, planetas, astros, cosmos e até o próprio tempo, daí talvez, talvez, ele finalmente encontre um fim para si mesmo. Eu toquei nas estrelas e vi a gloriosa luz de mil sóis. Agora, cegado por tal elegância, que escolha tenho, se não buscar a escuridão. O Aatrox conseguiu possuir um corpo antes dos outros Darkin, então ele teve mais tempo e tentativas para buscar uma solução. Em breve, quando os outros Darkin também conquistarem os seus corpos emprestados, eles também vão ter a mesma conclusão do Aatrox. Forçado a esta existência, como um ignóbil escravo acorrentado a uma vida infinita, me transformarei em uma besta e me alimentarei de sua destruição até que lamentem para sempre o meu nascimento profano. Não resta mais bondade em mim. Ela me foi arrancada, me foi roubada. Eu sou o nêmesis da vida. E até que o dia do Oblivio chegue, o Aatrox busca distrair a sua dor e sofrimento através da punição contra esse mundo que destruiu a sua mente, o seu corpo e a sua alma. A violência me distrai destas correntes. Sua carne será meu alvo, seu sangue será meu manto e o seu massacre será meu abrigo deste sofrimento. Eu lhe dei o único presente verdadeiro da vida. A morte. Rapaz. Meu Deus. Maninho, se você quer apoiar o canal, deixa o seu like, comentário e compartilhamento nas redes sociais. Por quê? Até agora, pra mim, tipo, ele tem as melhores falas. Ah, eu gosto do Fiddlesticks. Ah, não. Mas pra mim, agora do Aatrox, tipo, porque do Fiddlesticks, a maioria é tudo botando terror e medo, né? Falando como se estivesse tendo um treco também. O do Aatrox parece que ele é mais zoeirinho, tá ligado? Ele é um pouco mais zoeiro. Teve algumas zoeiras que eu gostei também. Até agora, o que eu mais gostei aqui de falas foi do Aatrox, mano. Muito da hora. Muito foda, velho. A melhor glória do Thresh? A gente não viu ainda. Enfim, se inscreva aí, deixa o like, ativa o sininho e deixa o comentário e estamos em rumo a 100 mil inscritos, então apoia nós. E é isso. Bye bye. E tchau.